Boa tarde, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais um evento do Polo de Pesquisa do Real Gabinete Português de Leitura. Hoje nós vamos ter uma mesa dentro do marco dos percursos interculturais luso-brasileiros, modos de pensar e fazer. Teremos conosco nessa mesa de hoje três colegas, professores, pesquisadores de excelência, todos eles voltados a pesquisas de literatura e suas relações interpessoais e também culturais. Pesquisadores que comporão essa mesa discutindo conosco esses percursos de transferências e colaborações entre o Brasil, Portugal e Europa. Gostaria de apresentar a vocês o professor Pedro Paulo Garcia Ferreira Catarina, que comporá essa mesa. O professor Pedro Paulo falará sobre a coleção, uma coleção, duas livrarias, a coleção econômica de Laimer e Antônio Maria Pereira. Será a primeira apresentação. Boa tarde, professor. Bem-vindo. Boa tarde, Ana. É um prazer tê-lo conosco. Segundo componente da mesa é o professor Leonardo Mendes. O professor Leonardo fará a segunda apresentação. Falará sobre Alfredo Galiz e a literatura licenciosa no circuito luso-brasileiro no final do século XIX. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Prazer é meu estar aqui. E, em seguida, teremos a professora Ana Maria Lisboa de Mello. Muito prazer. A professora Ana Maria falará sobre os intercâmbios culturais e afetivos entre Cecília Meirelles e escritores portugueses. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada por ter tê-los conosco. Eu agradeço muito a presença de vocês. Acho que teremos uma sessão muito animada, instigante. Vamos trocar aqui muitas impressões e muitas reflexões. Vai ser ótimo. E vamos contar, então, com a participação de quem nos assiste, que pode participar fazendo os comentários pelo chat. Nós teremos apresentações, então, dos professores na sequência, que eu apresentei e introduzii aqui. E depois faremos, então, uma sessão de perguntas e respostas, comentários e debates. Tá bem? Então, vamos dar início à primeira apresentação. Gostaria de, então, apresentar o professor Pedro Paulo. Professor Pedro Paulo é professor doutor em Letras Neolatinas pela UFRJ. Professor do Departamento de Neolatinas do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Letras da UFRJ. É também líder do grupo de pesquisa ASS, com a professora Cecília Celina Moreira de Melo. É um grupo que está credenciado também na Fundação da Biblioteca Nacional. Ele foi pesquisador de um projeto internacional intitulado Circulação Transatlântica dos Impressos e a Globalização da Cultura. Foi pesquisador da Biblioteca Nacional em 2017 e atualmente integra o Equipes de Pesquisa do Polo, de Pesquisa Luso-Brasileiras e do Laboratório de Estudos de Literatura e Cultura da Belle Epoque, que é o Label da UERJ. É especialista em literatura do naturalismo francês e também com ressonâncias em literaturas de língua portuguesa. O Pedro Paulo tem várias publicações e eu gostaria de destacar apenas algumas. A primeira é Quadros Literários do Fim do Século, Fante Século, um estudo sobre as avessas de Carl Wisman, resultante de suas pesquisas de doutorado, e também é organizador de livros, de investigações que ele realizou depois, um deles de crítica, crítica e movimentos estéticos, configurações discursivas do campo literário, organizado junto com a professora Celina Moreira Mello, e junto com o professor que compõe essa mesa, Leonardo Mendes, ele também organizou dois livros, resultantes de pesquisas, também de grupo, os dois a respeito da obra do escritor Figueiredo Pimentel. Então é com muita satisfação, professor Pedro Paulo, que eu gostaria de passar a palavra para ouvi-lo hoje, nesse momento aqui de tanta satisfação, de tanta alegria. Muito obrigada, Pedro. A palavra agora é sua. Tá, obrigado, Orna. Realmente, mesmo à distância, é uma satisfação poder reencontrar você, o Leonardo, e participar pela primeira vez com a Ana Lisboa. É a situação de distância, mas é um prazer, realmente. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar sobre a coleção econômica Leimer, já que a Ana falou Leimer, tem um colega que me corrige para dizer Leimer, mas eu prefiro falar como as pessoas mais têm o hábito de falar. A coleção econômica Leimer. Na verdade, essa coleção que eu escolhi para falar hoje, ela circulou nos últimos anos do século XIX e os primeiros do século XX, e ela traça um dos percursos interculturais luso-brasileiros de que falaremos hoje aqui, mas com uma particularidade que eu gostaria de destacar desde já, que é a triangulação com outras culturas, em especial com a cultura francesa, pela tradução para o português de romances que compõem a coleção. A primeira abordagem que eu tive com essa... Na verdade, a coleção econômica apareceu muito nas minhas pesquisas anteriores sobre o naturalismo, e a um dado momento eu resolvi fazer uma pesquisa sobre ela, a coleção econômica Leimer, e acabei propondo um projeto para o Programa de Apoio à Pesquisa da Biblioteca Nacional, do qual fui bolsista, então, em 2017. Entre a elaboração do projeto e a investigação propriamente dita, quando eu tive a oportunidade de ter em mãos os volumes da coleção, que infelizmente estão sempre encadernados e normalmente podados das capas e das páginas iniciais e finais, que para o pesquisador são elementos muito importantes, então, quando eu tive esses livros na mão, a primeira evidência, diante desses romances da coleção, Leimer, do acervo da Fundação Biblioteca Nacional, era que a coleção não era exatamente uma coleção originalmente produzida pela Casa Editora Brasileira, né? Isso não era uma novidade, eu já sabia, e a Alessandra Alfar, em 2014, já havia dito isso, que se tratava de, vou citar, uma parceria com a Casa de Comércio de Livros de Antônio Maria Pereira, sediada em Portugal. E essa era uma parceria que a gente pode entender como uma estratégia, então, editorial bem eficaz, por parte da livraria Leimer, naquele momento da longa existência dessa editora, quando ela estava começando mais intensamente a investir na edição de obras literárias, após a morte, em 1893, do Batiste Ligarnier, que dominava o mercado literário brasileiro. A parceria portuguesa possuía, a parceira, desculpe, portuguesa, possuía uma vasta experiência na área, acumulada desde a sua criação em 1848. A coleção econômica Leimer, então, era impressa em Lisboa, segundo o slide, por favor, por, como a gente pode ver no detalhe, né? Por Antônio Maria Pereira, na sua própria tipografia, tipografia e estereotipia moderna. Como está aí nessa imagem, que é o verso das folhas de rosto dos exemplares. À época, segundo Hallowell, os livros impressos fora do país ainda saíam bem mais baratos do que os impressos aqui, o que permitiu, então, a Leimer baixar o preço do produto brasileiro, tornando-o bem mais acessível. Trata-se, enfim, de um bom negócio que eles fizeram. Então, quando eu digo que não era uma coleção original da casa Leimer, significa que a empresa de Antônio Maria Pereira não funcionava apenas como a tipografia que imprimia os livros para a Leimer, porque a coleção saía, ao mesmo tempo, no Brasil com o nome de Leimer e em Portugal com o nome da livraria de Antônio Maria Pereira. Daí o título que propus para esta fala, uma coleção, duas livrarias. Então, cabe aqui lembrar que, na época do lançamento da coleção econômica Leimer, Leimer, os editores não eram mais os irmãos Eduardo e Henrique Leimer, criadores da empresa, e responsáveis pela casa editora desde a década de 1830. O Eduardo tinha se desligado da firma em 1877 e morreu em 1880. O Henrique tinha falecido em 1884. A firma vai ser refundada em 1891 por herdeiros e sócios, o Gustavo Massot, Egon Wiedmann Leimer, Carlos Metfeld e Arthur Sauer, com o nome de Leimer e Companhia, que é o que figura na coleção que eu estou tentando apresentar hoje. Então, eles abriram também filiais em São Paulo e em Pernambuco. Quando a gente analisa os livros, a gente vê essa expansão, porque no início, os primeiros volumes da coleção, só aparece Rio de Janeiro e São Paulo. E depois de 1897, a partir do volume 17, os anúncios vão trazer a indicação Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Então, a gente vê que houve uma ampliação do raio de distribuição e circulação dessa coleção e, obviamente, dos outros livros também da editora. Do lado português, também não se trata mais do fundador da livraria editora criada em 1848 em Lisboa, como eu disse. O acordo com Leimer para a coleção econômica se dá na gestão do filho do primeiro Antônio Maria Pereira, que também se chama Antônio Maria Pereira, nascido em 1856 e morto em julho de 1898. Mas ele só vai atuar realmente como editor a partir da morte do pai, com quem ele aprendeu o ofício. Isso foi em 1880. Então, é no período do segundo Antônio Maria Pereira que a editora vai se tornar, então, a maior de Portugal. Pai e filho se inscrevem em uma forte tradição de intercâmbio cultural e de comércio editorial com o Brasil, como apontam, por exemplo, as pesquisas de Germana Salles e Valéria Auguste, que se debruçaram sobre a história do Grêmio Literário Português de Belém e do Pará e suas relações comerciais. Os editores se tornam, de pai para filho, grandes mediadores culturais entre Portugal e Brasil ao longo do século XIX e também no início do século XX. O primeiro da dinastia fornecia livros entre 1868 e 1872, ou talvez bem mais, mas esse foi o período atestado pela pesquisa das colegas, para a instituição paraense, assim como para os gabinetes da Bahia, do Rio de Janeiro, e segundo consta no livro Parceria Antônio Maria Pereira, Crônica de uma Dinastia Livreira, escrita pela filha do terceiro Antônio Maria Pereira, que se chama também Antônia Maria Pereira, que o seu bisavô teria sido sócio do Gabinete Português de Leitura do Maranhão, da Bahia, de Pernambuco e sócio honorário do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. Então, desde o primeiro Antônio Maria Pereira, a aposta principal da livraria editora portuguesa, que era muito atenta ao gosto do seu público, se concentrou na tradução de livros estrangeiros e principalmente franceses, como demonstra Valéria Augusto na análise que faz do acervo do Grêmio Literário Paraense. Isso constitui uma informação bem importante para compreender a coleção econômica Laimer, que vem lá no fim do século, nos últimos anos do século XIX. e o acordo entre as casas editoras portuguesas e brasileiras nesses últimos anos. A análise material dos volumes da coleção que eu encontrei na Biblioteca Nacional, que tanto podia ser, isso foi bem interessante notar, tanto podia ser da Laimer quanto da Antônia Maria Pereira, a gente encontra as duas editoras, foi reveladora de inúmeros e curiosos aspectos dessa parceria editorial. Enquanto as colegas que estudaram no Pará falam de parceria comercial, aqui a gente tem uma parceria editorial. As duas, digamos, irmãs da coleção econômica possuem a mesma identidade editorial. Por favor, o terceiro slide. E aí a gente tem a capa do mesmo volume nas duas editoras. Dá para observar embaixo o nome das editoras. Então, é a mesma identidade editorial, só se trocam nas capas que tem essa imagem, uma projeção de leitora. É uma aquarela do pintor português Ernesto Condesta. Então, a gente só vê nas capas e nas folhas de rosto a mudança do nome do editor, da cidade e do cinete editorial. No caso do Antônio Maria Pereira, tem as iniciais do nome. No caso da Laimer, é uma vinheta despersonalizada. O projeto gráfico, na maior parte... Pode passar o quarto slide, por favor? É, não sei o que estava falando das pequenas diferenças. No caso da Laimer, o projeto gráfico, na maior parte do material, é semelhante. Antirrosto, verso do antirrosto, contendo os números já lançados da coleção, verso da folha de rosto, contendo o local de impressão e, por vezes, o ano. Em geral, nas duas coleções, os inícios de capítulo... Por favor, o próximo slide. Os inícios... Aí, na verdade, está o final do capítulo, mas é isso mesmo. Os inícios de capítulo são encimados por cercaduras, que a gente vai ver no slide seguinte, e se conclui com fundos de lâmpada bem variados. Então, aí, seria o mesmo romance, nas duas... Um editado por Antônio Maria Pereira, o outro pelo Raimer, e seria o fim do capítulo. Por favor, o próximo slide. A mesma coisa, a comparação, você vê que é exatamente igual, não muda nada. Na... A maioria dos casos são as mesmas decorações das duas coleções, embora isso não seja uma regra absoluta, também encontra variações. Para o encadernador da Biblioteca Nacional, por exemplo, que reuniu dois ou três livros num único volume, pouco importava se o nome da capa era o da Casa Laimer ou o da Antônio Maria Pereira. A coleção, para ele, era a mesma, ele encadernava junto. E no caso do acervo do Real Gabinete Português de Leitura, que andei pesquisando mais recentemente, identifiquei no catálogo online, que parece haver tanto volumes da Casa Portuguesa quanto da Brasileira, indicando, então, nos dois casos, a circulação concomitante de ambas as edições no país. Então, vou falar um pouco mais da coleção econômica Laimer, A Irmã Brasileira. Como o próprio nome diz, a coleção econômica Laimer visava atingir um público vasto, apostando num campo literário já bastante desenvolvido no fim do século brasileiro, como deixe supor o texto que compõe alguns anúncios que saíram regularmente nos jornais desde agosto de 1895 até 1898, sobretudo no Rio de Janeiro. Cito o texto do anúncio. Não vale hoje, desculpa, que não se pode ler porque o livro é caro. Vim depois comprar para animar os editores em tão arriscada empresa. Próximo slide, por favor. Os livros... Então, aí tem uma coleção toda proposta pela Laimer, desde o número 1 até o número 29. A propaganda que era lançada nos jornais. Os livros propostos eram baratos, mil réis no Brasil, de pequeno formato, volume em 16, com papel de baixa qualidade, mas com conteúdo, obras de 240, 320 páginas, como é indicado aí nessa publicidade, em broxura, com capa ilustrada, como a gente viu, e colorida, sempre a mesma, que indica que um público-alvo, como a gente viu na capa do início, as mulheres. Bom, a unidade de formato permitia, então, e estimulava a formação de uma coleção regular, os livros saíam, também está indicado aí na publicidade, mensalmente, ou a cada dois meses, ou de uma pequena biblioteca privada, cito ainda a publicidade, dos melhores romances estrangeiros traduzidos por escritores competentes. Então, esse era o perfil da coleção, tradução de escritores estrangeiros. A coleção econômica Leimer teve início em julho de 1895 e foi encerrada em julho de 1898, enquanto que a portuguesa seguiu adiante, como vamos ver. Ela foi composta de 29 volumes, por favor, o próximo slide. Porém, pelo exame físico do acervo, eu identifiquei um total de 33 textos, 29 volumes e 33 textos, pois três volumes contém mais de um texto. O número 1, como podemos ver aí, que é explicitamente identificado, As Aventuras de Tartarã e de Tarascon, seguidas de Tartarã nos Alpes, do Alfonso Dodé. O número 9, que também aparece aí, Vogando, de Guilherme Passant, que também traz a novela Sr. Parente, do mesmo autor, mas que não é identificado nem na capa, nem na folha de rosto em lugar algum. E no próximo slide, a gente vê o número 29, não, 22, A Alma de Pedro, de Jorge Oné, que curiosamente traz dois contos de Jean Richepin, A Condensa Demônio e Traste Inútil, também sem qualquer indicação. No slide seguinte, por favor, nós temos, das 33 obras, 30 são de autores franceses, um de autor inglês, um de autor italiano e um de autor russo. Se analisarmos o momento da produção das obras, notaremos um investimento maior dos editores em narrativas e romances contemporâneos, como a gente pode ver no próximo slide. Por favor. Pois nove estão na década de 1890, 14 da década de 1880, 5 de 1870, 4 de 1860 e apenas um de 1850. Então, perfil da coleção, romances contemporâneos, obras estrangeiras traduzidas, preferencialmente francesas. Dessas 33 obras, 12 são de autoria de escritores naturalistas, o que já indica uma preferência naquele momento na última década do século XIX, no gosto do público por essa estética. No entanto, o escritor... o que mais se destaca é o hoje esquecido Jorge Onet. A sua vasta obra era depreciada pelos críticos que nela não viam real valor literário. Deste autor, seis obras compõem a coleção Leimer. Ele é seguido por Alfonso Dodé, com quatro obras, Mopassin, com quatro obras, Zola com duas obras, Paul Bourget com duas obras e o Jean Richepin com aquelas duas obras curtas que estavam escondidas lá no livro do volume do Onet. Todos os outros autores franceses, Octave Ferré, Octave Malot, Hector Malot, desculpe, Erkman Chafriand, Pierre Mael, Armand Lapointe, Maxime Ducan, Guérin Genisti, Adolphe Bellot, Maxime Paes e os estrangeiros Ryder Heggard, Gabriel Danuncio e Ivan Turgenev participam da coleção com apenas uma obra. E, por favor, o próximo slide, a gente vê, é uma curiosidade, desses nomes que eu falei, três, Pierre Mael, Guérin Genisti e Erkman Chatriand são, na verdade, uma dupla de escritores que escrevem a quatro mãos e aí, pelas imagens dessas capas, a gente vê o tipo de literatura realmente popular com os apelos para coisas do coração, crimes e etc. Bom, a pesquisa indicou o fim da coleção econômica lá em Mery, em julho de 1898, quando eu deixo de encontrar anúncios. Tem para essa interrupção duas hipóteses, a morte do editor português no dia 27 do mesmo mês e ano e a lei 946 sobre direitos autorais que foi promulgada em 1º de agosto de 1898. O artigo 21 dessa lei dizia, cito, consideram-se igualmente contrafações as traduções em língua portuguesa de obras estrangeiras, quando não autorizadas expressamente pelo autor e feitas por estrangeiros não domiciliados na república ou que nela não tenham sido impressas. Fim de citação. Ora, sendo a coleção econômica lá em Mery uma coleção de romances estrangeiros produzidos em Portugal, a coleção, nesses termos, deve ter se tornado inviável para a editora brasileira. A Laimer, naquele momento, estava investindo fortemente em literatura nacional e vinha, paralelamente, desenvolvendo outras coleções a fim de abocanhar diferentes fatias do mercado livreiro no Brasil. Vou falar agora um pouco sobre a coleção econômica de Antônio Maria Pereira, a irmã portuguesa. Do outro lado do Atlântico, não estando sujeita à mesma legislação da nossa república, a coleção econômica segue em frente como um empreendimento editorial interessante, apostando em livros baratos e populares da livraria portuguesa. Também, ao lado de outras coleções, como a coleção das obras de Camilo Castelo Branco, que lança 80 obras de Camilo no total, a coleção Antônio Maria Pereira e a nova coleção Pereira. Só que essas coleções possuíam mais a coleção Antônio Maria Pereira e a nova coleção Pereira. Também tinham escritores estrangeiros, mas também bastante escritores portugueses, o que não acontecia muito até aquele momento na coleção econômica da Leimer. Após a morte do Antônio Maria Pereira, o filho, em 1898, houve um período chamado, um período que durou até 1920, durante o qual a livraria editora foi dirigida por Henrique Monteiro, um funcionário de confiança que procurou manter a qualidade gráfica dos livros editados, porque o terceiro Antônio Maria Pereira naquela época tinha apenas três anos de idade. Bom, para eu poder acompanhar comparativamente o desenvolvimento da coleção econômica portuguesa, eu observei três exemplares da outra coleção, a coleção Antônio Maria Pereira, que trazem a propaganda na parte inicial das outras coleções, tanto a de Camilo, quanto a coleção econômica. Então, eu pesquisei no livro Relâmpago, de Armando Ribeiro, de 1904, no livro Fitas de Animatógrafo, de 1909, do Alberto Pimentel, e O Mistério da Estrada de Sintra, de Essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, que estava na sua quinta edição, num exemplar de 1913. E a publicidade da coleção econômica de todos esses três volumes, de 1904, 1909, 1913, terminava no número 87, no volume 87 da coleção, com a ilha revoltada do francês Édouard Le Croix. Le Croix, desculpe. Aí eu tenho um problema que é que depois, teve um dos últimos elementos da coleção, o número 85, Bodas Negras, que começou no primeiro slide, a capa estava no primeiro slide, que é de um escritor brasileiro, Almarcio Diniz, tem uma data reconhecida de publicação, 1913. Então, eu teria a tendência de achar que a coleção terminou na primeira década, mas talvez na segunda década. Então, numa primeira análise, foi possível, então, comparar o perfil da coleção até seu encerramento pelo lado brasileiro e o que se desenvolveu na sequência pela editora de Antônio Maria Pereira. Próximo slide, por favor. Ah, essa é a, desculpe, eu esqueci de pedir o slide. Essa, então, é a lista completa da coleção econômica que aparece na coleção de Antônio Maria Pereira e o último número seria o 87. O próximo, por favor. Sim. Então, das 85 obras, são 87 volumes, mais 85 obras, porque alguns volumes possuem mais obras e outros volumes são volumes duplos de uma mesma obra. Bom, então, das 85 obras, a maioria esmagadora das traduções continua sendo de romances e narrativas francesas, mas há um pequeno aumento de romances russos e ingleses, o surgimento de autores de nacionalidade alemã, austríaca e chinesa. Os últimos números da coleção propõem escritores portugueses, como Armando Ribeiro, autor do folhetim histórico Dom Afonso IV de Estronado, que aparece na coleção, e mesmo um brasileiro que eu acabei de falar, o baiano Almáquio Diniz, com a Boda dos Negras. Um próximo slide, por favor. Jorge Oné continua na dianteira, Antônia e Maria Pereira tendo ainda publicado na coleção mais cinco romances do escritor. Os Naturalistas se mantêm também na liderança, mas só Mopassan e Dodé ganharam mais um volume após 1898. Paulo Bourget, o mestre do romance psicológico, também se mantém com dois volumes. Todos os novos autores publicados na sequência da coleção portuguesa aparecem com a plena um romance. O próximo slide, por favor. Então, embora a datação das obras adquirem um ritmo mais aleatório, e ainda algumas que eu não conseguia identificar, comparativamente, os textos contemporâneos parecem ser a preferência dessa coleção, que oferece ao grande público a leitura de 85 obras, próximo slide, por favor, de 64 escritores e escritoras, como a austríaca Ossip Schubing, célebre em sua época e rapidamente esquecida. é interessante que o pseudônimo é um pseudônimo que ela toma de um livro do Turgenev, Alavey, que é o búlgaro, o 19º volume da coleção. E a inglesa Charlotte Mayong, cujo sucesso comercial, o herdeiro de Ratcliffe, de 1853, integra também a coleção econômica de Antônio Maria Pereira. No próximo slide, a gente vê então o número maciço de escritores franceses traduzidos. Para concluir, então, eu gostaria de mencionar um aspecto que não pude desenvolver muito. Esse conjunto de 87 volumes, em sua maioria romances estrangeiros franceses, formam a coleção de livros populares pela qualidade do material, do papel, do livro, pelo preço, barato, mas também e muito pelos títulos e nomes de autores que apresenta. Além de alguns nomes já consagrados à época, de uma geração anterior, Musset, Merrimé, há os naturalistas e eu diria também os russos, Dostoyevsky, Tolstoy e Turgenev, que ocupam uma posição ambígua entre o que o Pierre Bourdieu caracteriza como campo de grande produção e campo de produção restrita, e que são lidos e reconhecidos até os dias de hoje. Mas, boas partes dos nomes e títulos veiculados na coleção, como por exemplo, Alexandre Poté, André Thurier, Armand Silvestre, Albert Depi, Octave Ferré, Adolphe Bellou, Dubu de la Forêt, francamente alinhados a uma literatura de grande público, advindo dos folhetins e das páginas dos jornais, estão hoje esquecidos, completamente esquecidos, em alguns casos, e alguns, já na época da sua primeira circulação, eram menosprezados pela crítica. É o caso que vimos aqui do Jorge Oné, que domina a coleção com 13 títulos das suas séries As Batalhas da Vida e que hoje ninguém mais lê. Então, lançar, concluindo, eu diria que lançar a luz sobre a coleção econômica Laimer ou a coleção econômica de Antônio Maria Pereira, seja pelo análise do acervo da Biblioteca Nacional ou do Real Gabinete Português de Leitura, significa tentar entender um pouco mais de uma época, na nossa bela época, no caso, através das preferências dos leitores e das leitoras portuguesas e brasileiros e estrangeiros que frequentavam os gabinetes de leitura ou compravam os livros para formar uma coleção. Então, relembrando os trabalhos envolvidos por colegas como o Nelson Chaposchnick ou o Alexandre Paixão, trata-se, então, de tentar identificar o que lia no Brasil uma fração média e importante do público literário no final do século XIX e início do século XX, para além do cânone apreciado pela elite letrada. Através dos autores e textos reunidos na coleção econômica, nós conseguimos penetrar mais em seus gostos de leitura, que a coleção dá a entender eram globalizados, longe das preocupações da formação de uma literatura nacional, preocupações que atormentavam críticos acadêmicos e intelectuais. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Pedro, Paulo, por essa exposição tão instigante, cheia de dados, informações e novidades para a gente depois tratar, falar e, enfim, avançar um pouquinho aqui no nosso diálogo. Muito obrigada pela sua apresentação. Obrigado, Orna. Acho que vai ter muita coisa para a gente comentar, mas a gente vai fazer isso no final, tá? Então, primeiro, vamos ouvir todos os colegas, os que estão nos ouvindo também, se quiserem colocar os comentários na sessão aí do chat, podem fazê-lo e nós faremos, então, a rodada de perguntas e respostas no final. Muito obrigada, Pedro. agora eu convido o Leonardo para se apresentar, eu vou falar um pouquinho sobre o Leonardo, que trabalha junto com o Pedro Paulo já há algum tempo, fazendo pesquisa em parcerias e também de forma independente, cada um na sua linha, mas relacionados e irmanados aí na preocupação em relação às releituras do naturalismo. Então, o Leonardo é doutor em teoria literária pela Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos, onde ele fez também seu mestrado, depois fez seu pós-doutorado em letras vernáculas na UFRJ e também em história literária na Unicamp e foi pesquisador visitante do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Yale nos Estados Unidos em 2017. ele é professor associado de literatura de língua inglesa na graduação e no curso de pós-graduação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pesquisa temas, então, como eu disse, vinculados à prosa de ficção europeia e brasileira, principalmente à prosa do naturalismo, questionando os procedimentos da crítica e os processos de valorização e consagração histórica, que compõem aí o nosso cânone literário. Então, desde o seu doutorado, dentre as suas publicações, eu destaco o livro que resultou das pesquisas do doutoramento, O Retrato do Imperador, Negociações, Sexualidade e Romance Naturalista no Brasil, e também, mais recentemente, as publicações, como eu já mencionei, em parceria com o professor Pedro Paulo, dedicadas ao escritor Figueiredo Pimentel e também vários, diversos artigos que trazem aí as suas reflexões e análises na perspectiva da história do livro, também, da leitura, que chamam a atenção para o elo entre a literatura do naturalismo e a pornografia. Eu vou citar só alguns poucos artigos para ilustrar essa vertente da pesquisa recente, que vai ser hoje contemplada nesse trabalho que vai ser apresentado. Então, eu cito a Biblioteca Galante, a Gazeta de Notícias e a Popularização da Pornografia no Brasil pós-1870, que saiu no Journal for Brazilian Studies, também Rabelé e a Imaginação Licenciosa no Brasil e de Cientista, que foi publicada na revista de estudos literários Level, O Naturalismo na Livraria do Século XIX e também Álbum de Caliban Coelho Neto e a Literatura Pornográfica na Primeira República. Então, Léo, você tem muitas descobertas, acho que vem trazendo várias novidades, não é? Para a gente pensar em relação a essa produção dos naturalistas. no Brasil e em Portugal. Então, eu fico muito feliz de poder apresentar você e, como eu disse, é uma satisfação estar com vocês nessa mesa. Não vou roubar mais o seu tempo, pediria, então, que você tomasse a palavra e me deixasse de escanteio. muito obrigado, Orna, pela apresentação tão carinhosa, tão detalhada. Eu tenho muita satisfação de estar aqui dividindo essa mesa com vocês, com o Pedro, com a Ana e tendo você como mediadora. Eu vou, sim, compartilhar, então, o que eu tenho sobre esse autor português, o Alfredo Galiz. Esse é um autor que apareceu nessa pesquisa, inclusive, que eu desenvolvi lá na Unicamp com a Orna e com a Marcia Abreu, o Pedro também. Esse é um autor que apareceu e que eu descobri que quase ninguém tinha pegado nele, embora ele tivesse sido um autor muito importante enquanto viveu. Então, eu comecei a ler e alguns alunos meus, especialmente a Aline, a Aline Moreira, fez um mestrado só sobre ele. Então, hoje, eu posso apresentar uma quantidade de informação bem consistente sobre esse autor, que é um autor que é uma pena que a gente não conheça. E eu vou destacar na trajetória dele essa penetração que ele tinha tanto em Portugal quanto no Brasil. Então, ele é um autor que está vivendo num período em que esse mercado luso-brasileiro é bem integrado. Ele, então, é um autor português que foi publicado no Brasil, em Portugal. Ele colaborava para jornais brasileiros e portugueses. E ele é importante porque ele representa uma alternativa ao domínio da França na literatura licenciosa no século XIX, porque a gente nem sabia da existência de um autor licencioso famoso que escrevia em português no século XIX. Então, ele tem essa importância. Próximo slide, por favor. Aqui temos o Joaquim Alfredo Galiz. Essa é uma fotografia que apareceu agora. Tem um mês, eu acho, que a Aline encontrou essa fotografia no arquivo histórico de Almada. Até antes disso, nós só tínhamos uma foto muito ruim dele. E isso mostra como é estranho que um autor tão importante, tão famoso, tenha tão pouco documento sobre ele. Então, aqui nós temos o Galiz. Ele é um polígrafo português, nascido em Morte, em Lisboa. Ele é um autor de muito sucesso de literatura licenciosa. Ele também fazia poesia, romancista, naturalista, cronista e articulista de jornais portugueses e brasileiros. Ele tem vários pseudônimos. Nós ainda não conhecemos todos eles, mas aqui estão quem a gente encontrou Antony, Ulisses, Quinfó, Duquesa Laureana, Barão de Alfa, Condessa de Tio e Rabelé. Eu vou falar do Barão de Alfa, da Condessa de Tio e do Rabelé. Os outros pseudônimos eu ainda não sei, não tem informação sobre eles. Agora, o que é importante aqui é que essa palavra aqui, polígrafo, ele é um polígrafo. E essa é uma palavra que explica muito bem a geração dele, que é a mesma geração de Aluísio Azevedo, ele é de 59, a Luísio de 57, a geração de Coelho Neto, de Bilac, todos esses escritores nessa geração, eles são polígrafos. É assim que a gente compreende bem eles, não é pelo estilo de época. Eles não fazem essa escolha estética. Eles têm uma perspectiva mais profissional da carreira artística. E eles são, talvez, então, os primeiros escritores brasileiros e portugueses que vão se pensar e se ver como escritores profissionais que fazem todos os estilos, que exercem todos os estilos. Próximo, por favor. Então, aqui, assim, são alguns dos estilos do Alfredo Galiz. Ele tem o naturalismo científico, que é a parte mais tradicional da produção dele. Ele tem o que estou chamando de naturalismo sensacionalista, que é um naturalismo em que ele vai apelar mais para o sexo, vai conversar de forma mais assumida com a pornografia. Ele tem essas fantasias eróticas do mundo antigo, que é um gênero novo que está sendo desenvolvido nesse período. E ele é um dos principais colaboradores desse tipo de literatura erótica, que vai olhar para o mundo antigo em busca de cenários, personagens. Ele tem também os manuais de aconselhamento sexual e matrimonial, que são um novo gênero também, que ele também está praticando. E ele vai fazer dois manuais, um para homens e outro para mulheres. Vou falar daqui a pouco sobre esses manuais. Eu adoro esses manuais. E, finalmente, as obras de Rabelé, que é o principal pseudônimo do Alfredo Galiz, o Rabelé. A Aline Moreira, me orientando, fez o mestrado só sobre o Rabelé. Rabelé é a principal persona do Alfredo Galiz, e é onde ele teve mais sucesso. Então, como o Rabelé, ele foi um best-seller na época em que ele viveu. Então, agora eu vou falar um pouco de cada vertente dessa. O próximo, por favor. Então, começando com o naturalismo científico, que é a literatura em que ele tenta fazer uma literatura mais séria. É interessante, ele tem, então, um ciclo de 12 romances, que ele chama de tuberculose social. O ciclo de romances naturalistas foi tentado, foi feito por Zolar, a gente sabe, os Rubomacar. Em Portugal, o Abel Botelho também fez, patologia social. E é evidente que o Alfredo Galiz está aqui, então, copiando um pouco o Abel Botelho, na tuberculose social. E vejam bem, esses aqui são 12 romances que ele publicou em dois anos, em dois, três anos. E isso já é século XX. Já tem 30 anos que o Primo Basile apareceu, já tem 40 anos que o Zolar fez Terresa Rakan. Então, eu acho hoje que o Galiz está tentando dignificar a carreira dele na virada do século. e ele tenta, então, fazer alguns romances sérios para, não sei, para tentar outro caminho ou para limpar a barra dele, porque o que ele vinha fazendo até então era literatura pornográfica. Então, ele tenta 12 romances sérios, mas até aqui, os romances que eu li dessa série, se você reparar, os títulos são títulos típicos do naturalismo, por exemplo, A Taberna, que é talvez inspirado no La Somo Arbe Zolar. nós temos Casas de Hóspedes, que o Aloysio tem um romance parecido, Casa de Pensão. Nós temos a Sacristia, que é certamente um romance anticlerical. Nós temos aqui Mulheres Perdidas, talvez sobre a Constituição. Eu não conheço esses romances todos, não. Eu tenho alguns. Sáficas, que é um romance sobre o lesbianismo. Então, a ideia aqui é que ele vai fazer o mapa da sociedade portuguesa e vai encontrar os problemas da sociedade portuguesa e vai analisar de forma científica, buscando, então, uma solução para esses problemas. Mas a questão, gente, é que até aqui esses romances que se propõem sérios não são tão sérios. Ele faz em cada romance... Essa é uma marca do Alfredo Galiz, os longos prefácios, os longos proêmios. Então, os proêmios, ele é sempre muito sério. Então, por exemplo, em Sáficas, que é um romance que eu li recentemente, que tem uma edição recente, digitalizada, ele faz um proêmio condenando o lesbianismo, entende? Condenando o safismo. Mas, na hora que ele chega na ficção, ele faz um livro libertino. Entende? Então, essa é a dinâmica da Alfredo Galiz. Ele se propõe sério nos proêmios, mas faz, no final, obra libertina. Vamos para o próximo, por favor? Aqui é uma parte maravilhosa do Galiz, que é o que eu estou chamando de naturalismo sensacionalista. Gente, eu estou propondo essas categorias porque ninguém propôs antes. Uma professora de Coimbra, Maria Helena Santana, ela fez um estudo de Galiz na tese de doutorado dela. Mas ela não... Galiz não é o foco dela. Então, ela faz uma primeira sondagem de Galiz, que é muito importante, mas ela não avança muito. Então, eu estou avançando a partir da Maria Helena Santana. E eu estou propondo essa categoria aqui para esses quatro romances que o Galiz escreveu. Você vê, durante o tuberculose social, ele não parou de escrever outras coisas. Nós temos aqui Marte da Virgindade, que é um romance que ele chama de romance patológico, com o marido virgem, que tem a capa aí. O senhor Ganimed, Psicologia do Efebo, que é um romance sobre um gay, sobre um jovem gay. E esse romance que eu não conheço aí, que eu conheço do título, O Abortador, Romance Filosófico contra a Propagação da Espécie. Esses romances, eles também têm proêmios sérios e eruditos, mas aqui ele não teme descer para a pornografia. Então, por exemplo, Marte da Virgindade, que é um romance que a gente conhece melhor, é a história de uma menina histérica, as histéricas do século XIX, que pede o namorado para uma viúva rica. E aí ela vai definhando, 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 ela termina o romance e morre. Mas tem uma cena no romance em que o narrador vai contar que essa viúva tinha um consolo, um consolo de resina que ela comprava no Largo do Rocilho. Então, Galiz vai introduzir uma mulher que tem um consolo que a empregada manuseia, a empregada dela manuseia para ela poder manter o desejo, mesmo sendo viúva, porque ela não pode transar com nenhum homem, então ela tem um consolo. O consolo tem até um nome, Senhor Bibi. Então, é uma parte cômica e pornográfica, tão pornográfica do romance, que o próprio narrador fala assim, aqueles que acham que eu fui pornográfico nessa passagem estão enganados. eu quero mostrar a que ponto a mulher chega porque ela é proibida de ter sexo. Então, assim ele vai brincando e trazendo pornografia em romances que se apresentam como naturalistas. E, ao fazer isso, ele rompe com várias hierarquias de gênero, de poder daquela sociedade. Por exemplo, O Marido Virgem, que é um romance muito legal também. Ela imagina uma mulher que quer casar com um homem virgem. Por que não? Todos os homens casam com mulheres virgens, então ela imagina uma mulher que quer casar com um homem virgem. A ideia fracassa no final, mas aqui nós temos uma mulher empoderada, entende? Ela é a protagonista do romance, embora seja o marido virgem, é ela, a Fran Celina, que é a protagonista do romance. Ela, então, ela é dona da vida dela, ela controla o rapaz e por aí vai. Então, nesses romances licenciosos, o galiz vira mesa, entende? Rompe hierarquias. E, por exemplo, em Março da Virgindade, ele diz claramente que a exigência de celibato para a mulher sem marido só causa loucura e cadáver, né? E morte. Então, o romance, e aí eu acho que isso pode estender para todos os romances naturalistas que têm a mulher histérica como centro, como a carne, como o homem da Luís Azevedo, e aqui Março da Virgindade. Esses romances das histéricas naturalistas são, para mim, romances que reivindicam o direito ao sexo para a mulher sem marido. O próximo, por favor. Aqui, olha o sucesso desse livro, né? Nós temos uma edição brasileira de Março da Virgindade, publicada em 1950 pela editora Júpiter em São Paulo, mostrando como é que ele circula no Brasil e até a década de 50. Olha a capa do livro, que não tem nada a ver com o livro, né? Outro, por favor. Aqui, as fantasias horóscas do mundo antigo. Essas aqui são obras incríveis também em que ele vai se apropriar daquelas fantasias de que no mundo antigo os homens e as mulheres não eram pautados pelos valores do século XIX, né? Então, ele projeta para um passado romano e grego uma vida mais livre, mais sensual, onde ele vai encontrar, então, personagens que têm uma vida sexual ativa, tá? Desses títulos aqui, A Amante de Jesus foi o mais famoso. Esse é um livro famoso que aparece em crônicas de comentários da época. Eu tenho A Amante de Jesus, o sensualismo na Antiga Grécia e As Doze Mulheres de Adão. Eu tenho aqui uma capa dessa segunda edição, de novo, uma segunda edição de As Doze Mulheres de Adão. Em As Doze Mulheres de Adão, eu acho que é o livro mais sofisticado dessa série dele, ele vai imaginar doze pecadoras ao longo da história, sabe? E aí vai contar a história dessas mulheres pecadoras, né? As descendentes de Eva. Agora, o mais engraçado é que ele cria um método aqui que ele chama de episódio histórico fantástico. Então, ele começa assim, por exemplo, no primeiro capítulo de Memorias de Adão, ele vai falar da Messalina, uma das imperatrizes romanas. Ele começa com um estudo histórico do personagem. Depois que ele apresenta historicamente o personagem, ele faz uma pausa e fala assim, agora o leitor me permita fantasiar. E ele muda o registro e vai para o registro cômico do seno. E aí ele, então, conta uma história ficcional de uma ida de Messalina a um bordel de Roma Antiga. Entende? E é isso que ele faz nessas obras. E eu, recentemente, descobri que havia esse gosto nessa descoberta do mundo antigo, desde a descoberta de Pompeia, no século XVIII, se criou uma fantasia de que o mundo antigo era um mundo voluptuoso. E aqui, Galiz usa essa fantasia para escrever literatura pornográfica. E, às vezes, ele ousa muito, por exemplo, o sensualismo na Antiga Grécia, ele tem, acho que, quatro ou cinco contos de prostitutas famosas do mundo antigo. Esses contos são mais pornográficos do que o Marte da Virgindade, por exemplo. Entendeu? Então, aqui, numa história que se passa no mundo antigo, ele ousa muito mais do que ele ousa nos romances naturalistas. Então, é uma produção que... Nunca ninguém estudou isso, e ele tem, então, essa série de livros históricos e eróticos. Outro slide, por favor. Aqui, os manuais. São incríveis esses manuais, porque ele faz um para a mulher, que é a condessa de tio, o que as noivas devem saber, livro de filosofia prática, e um para os homens, o que os noivos não devem ignorar, filosofia prática do amor entre os dois sexos, do Barão de Alfa. Esses manuais são paródias de manuais sérios. Por exemplo, eu acho, vocês conhecem o livro da Júlia Lopes de Almeida? O livro das noivas? O livro da noiva? Eu tenho esse livro. O Galiz faz uma paródia do livro da Júlia. Tem? É um livro, de novo, que está rindo, que está usando o manual para fazer pornografia. e, de novo, no livro do Barão de Alfa, O que os noivos não devem ignorar, ele tem quatro ou cinco contos. Um deles é um conto de uma lua de mel. A lua de mel é um cenário óbvio para uma história erótica pornográfica. E a primeira ideia que vem na cabeça de um escritor é contar uma lua de mel. E esse conto que está nesse manual é um conto escrito em linguagem científica, naturalística, e ele conta o que acontece na lua de mel. com todos os detalhes. E como é que o homem tem que fazer para agradar a sua noiva na lua de mel? Assim, vários conselhos práticos, sabe? Não vou entrar nesses detalhes aqui agora. É só que estou falando isso para mostrar a importância desse livro. Isso é um livro que ensina as pessoas a ser competentes na vida sexual. E aproveita esse espaço para fazer pornografia. Eu tenho duas cópias que eu rematei desses manuais. Então, aqui de novo, ele usa o gênero manual para fazer pornografia. O próximo, por favor. Aqui, então, o mais importante, onde ele foi realmente famoso, as obras de Rabelais. Desses 13 volumes de contos, eu só conheço o primeiro e o segundo. Os outros volumes eu só conheço pelo título de anúncios de livraria. O Libertinas, contos de educação, eu encontrei um registro no real, mas o livro não está na estante. Então, eu nunca vi. Os outros eu não conheço, não vi. O Volúpias, 14 contos galantes, é a primeira obra que o Galiz escreveu. Eu vou falar um pouco sobre ela, mas eu quero destacar esses dois livros, Volúpias, 14 contos galantes, que comportam-se conselheiros, que são dois livros muito importantes, que foram muito famosos. O primeiro em especial. O primeiro, Volúpias, 14 contos galantes, é um best-seller do final do século XIX. Eu vou falar na próxima slide sobre ele. Próximo slide, por favor. Antes de falar sobre ele, eu vou insistir na fama do Rabelais. Todo mundo sabia que esse Rabelais aqui não é o François Rabelais. Esse Rabelais é o Galiz, e era tão famoso que havia a coleção Rabelais. Quer dizer, a coleção Rabelais engloba várias obras pornográficas, não só as do Rabelais, como tem nesse anúncio aqui da livraria J. Cunha, em que aparecem na coleção Rabelais os livros do Rabelais e outros textos, títulos que não são do Galiz, mostrando, então, que ele é um autor muito importante. No próximo slide, por favor, a gente tem aqui, então, o Volupes, que é um livro, como dizer, um livro tão importante quanto Memorias Postas, Brascubas, tão importante quanto Curtiço. É um best-seller oitocentista. Ele só é menos famoso do que Os Serões do Convento, que é um outro livro pornográfico famoso desse período. A Alessandra Elfar, naquele livro dela, Página de Sensação, ela fala bastante do Galiz. Ela é uma das primeiras pesquisadoras que também falou dele. E eu também estou pegando a partir dela e aprofundando. E eu gostei de encontrar um exemplar de Volupes. Eu encontrei essa segunda edição. Repare, então, que é um livro publicado no Brasil, em São Paulo. A primeira e a segunda edição são publicadas em São Paulo pelos irmãos Teixeira, que são os mesmos editores do romance A Carne, do Júlio Ribeiro. São os mesmos editores que lançaram o livro de estreia do Bilac. São editores importantes também para o naturalismo. E eles fizeram as duas primeiras edições do livro, a primeira e a segunda. Eu tenho uma exemplar da segunda. E também tem uma terceira edição feita em 1906 no Porto. Esse livro é tão famoso que ele aparece em edição clandestina como álbum artístico com gravuras. Então, quando você encontra livro pirata, é prova de sucesso comercial. Então, tanto Os Serões do Convento quanto Volúpias são livros pornográficos de muito sucesso no final do século XIX. Todo mundo sabia que livros eram esses. Todos tinham ou sabiam o que era. E nós encontramos referências a Volúpias em várias crônicas, inclusive alguns romances. Por exemplo, o romance O Aborto. O jovem Mário tem um exemplar desse livro no baú de livros pornográficos que ele guarda em casa. Então, esse é um livro assumidamente pornográfico. E ao contrário, mais um slides que é o último para a gente fechar. Tem aqui, então, no Volúpias. Eu estou dizendo que esse é um livro para ser lido com uma só mão. Essa é uma expressão, talvez vocês saibam, que o Rousseau criou para definir livros pornográficos no século XVIII. no proêmio de Volúpias, o Galiz, ao contrário do que ele faz nos outros livros, aqui ele assume, então, que Volúpias é um livro pornográfico. E ele coloca isso assim no prefácio. Termina o prefácio assim. Ele convida o leitor a pôr de parte a crítica e a austeridade como coisas feias que para aqui não servem. Quer dizer, a pornografia é o gênero da abundância. A austeridade não é aqui. A austeridade é lá no romance realista, tradicional. Aqui não tem austeridade. Acender um charuto de puro tabaco Havana e beber um cálice de coração. Estar só em casa. Conservar o chambre largo para o que der e vier. Aceitar um sincero aperto de mão deste desiludido sujeito que se confessa seu dedicado amigo e obrigado, Rabelé. Então, o Rabelé é a persona do Galiz que se assume no escritor que escreve para entreter e excitar o leitor. Tem mais um slide de agradecimento? Ou não? Só para agradecer. Então, para fechar, eu queria então insistir na importância desse escritor e na importância de conhecer um escritor que foi escritor popular, que vendeu muito livro, que foi best-seller, que foi famoso enquanto viveu e que desapareceu da história da literatura. Inclusive, os livros dele são difíceis de encontrar. Eu, sempre que fui a Portugal, na época que a gente viajava, eu procurava os livros do Galiz. E uma vez, um livreiro me falou, acho que sei quem é. Os livros dele viraram pó, porque eram tão mal feitos, tão vagabundos, que viraram pó. Então, assim, de novo, acho que esse dado é um dado prosaico e importante, porque esse é um autor popular cujos livros, inclusive, eram livros de qualidade inferior. então nós temos aqui um best-seller no uso brasileiro, que foi esquecido e que merece ser lido. E eu espero, então, que eu tenha despertado em vocês o gosto de ler um pouco de Alfredo Galiz. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Léo. Não só despertou a vontade, mas a curiosidade, porque é um autor que desperta aí um certo interesse, não só histórico, mas até comparativo, se a gente pensar, numa época, enfim, que os recursos e a imaginação eram outras. Então, muito obrigada por instigar a nossa curiosidade e a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu que agradeço. Muito bem. Então, agora eu vou chamar a professora Ana Maria Lisboa de Mello, que vai ser muito prazer, professora, em tê-la conosco. A professora Ana Maria vai nos contemplar hoje com observações também sobre a imaginação, mas aí poética, né? A professora possui doutorado em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na área de teoria literária. é uma professora que fez seu estágio de pós-doutoramento em Grenoble, no Centre du Recherche sur l'Imaginaire, né? Na Université de Stendhal. Também fez na Sorbonne-Nouvelle, Paris 3, não é? E também na Université de Toronto, em 2013 e 2014, sempre com financiamento. ela foi professora inicialmente da UFG e da UNB, é uma das fundadoras e criadoras da revista Cerrados, não é? A revista do programa de pós-graduação que existe até hoje. Depois, ela foi professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por muitos anos, não é? Orientou vários trabalhos, várias teses de doutorado até janeiro de 2012. e também foi membro de GTs da ANPOL, importantes GTs, o primeiro Teoria do Texto Poético, no qual também foi coordenadora e responsável pela criação da revista Texto Poético, e atualmente vinculada ao GT Imaginário, Representações Literais e Deslocamentos Culturais, que tem tudo a ver com o tema dessa mesa, não é? e também é pesquisadora associada do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, da Universidade de Lisboa, e do Centro de Recherche Surlipei Lusofono, Crepale, da Universidade Sorbonne, Sorbonne Nouvelle, o famoso Crepale. A professora também, professora da PUC, do Rio Grande do Sul, também, e atualmente está vinculada ao programa, está vinculada, desculpa, ao programa de Letras Neolatinas, da UFRJ, onde também leciona o professor Pedro Paulo, que aqui se apresentou. A professora tem inúmeras publicações, também seria impossível aqui indicar todas, mas acho que é muito importante ressaltar aqui a contribuição importantíssima de Poesia e Imaginário, a primeira edição em Porto Alegre, pela editora da PUC, de 2002, e também outros artigos, inúmeros artigos sobre poesia, translinguismo e poéticas do contemporâneo, literatura e história e encontros contemporâneos, literatura e filosofia, são inúmeras as publicações e vários ensaios sobre poesia. Então, agradeço muito a oportunidade de tê-la aqui, professora, conosco, é uma enorme alegria e satisfação ouvi-la hoje sobre esses intercâmbios culturais da tão querida e estimada poeta brasileira Cecília Meirelles e os escritores portugueses. Por favor, a palavra estar com a senhora é um grande prazer e grande alegria. Então, eu queria agradecer o convite por estar aqui, também dizer do meu prazer de estar fazendo companhia para o Leonardo e para o Pedro e para o... Queria também dizer que a pesquisa que a gente ouviu agora é bem interessante, eu tenho trabalhado com o século XIX e eu acho que o século XIX ainda está muito pouco entendido, então, essas questões que foram abordadas são bem interessantes. Eu, então, vou falar do século XX de Cecília Meirelles, que nasce em 1901 e falece em 1964 até meio precocemente, mas ela teve um grande intercâmbio cultural com os escritores portugueses. Então, eu vou começar dizendo que Portugal constitui na vida de Cecília Meirelles um substrato sobre o qual pouco a pouco a condição de brasileira nascida no Rio de Janeiro em 1901 sedimenta-se e ganha contornos peculiares pelo constante diálogo com escritores e artistas da cultura lusíada de modo geral. E essa atitude de Cecília distancia a autora do movimento de ruptura com a tradição lírica empreendida pelos modernistas de 1922, que estão preocupados mais em redescobrir o Brasil, em buscar novas experiências formais e temáticas, incorporar a linguagem coloquial no poema e incorporar o cotidiano desviando-se um pouco dessa tradição luso-brasileira para encontrar uma dicção própria. Mas, no caso da Clarice, se todo brasileiro já é marcado pela bagagem cultural da língua materna que traz consigo, em Cecília essa proximidade foi intensa, viva e com muitas relações com a pátria portuguesa, onde nasceu sua mãe e nos Açores, e da avó que foi a que a educou porque ela ficou órfão aos três anos. Então, do lado paterno, o pai falece quando a mãe está grávida, ainda, o lado paterno, o avô, o lado paterno, o marido é filho de português do continente e do lado materno a mãe nasceu nos Açores e eles emigraram para o Rio de Janeiro. Então, com o falecimento da mãe aos três anos, o pai já tinha falecido, ela foi criada pela avó Jacinta Garcia Benevides a partir dos três anos de idade, quando ela ficou órfão, então. E, aos 21 anos, ela vem a casar com o artista plástico Fernando Correia Dias, que é um português que emigrou para o Brasil quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Portanto, ela tem muitas relações com portugueses porque já tem relações familiares, né? Então, ela situa-se entre lugares ou entre pátrias e estabelece elos culturais entre os dois países, o que explica um pouco as nuances literárias da autora e até a incompreensão de alguns críticos brasileiros. Então, aqui numa entrevista a Pedro Bloch, pode passar o slide? Ela diz quanto a Portugal, basta dizer que a minha avó falava como Camões. Foi ela que me chamou a atenção para a Índia ou o Oriente. Cata, cata que a viagem da Índia, dizia ela, em linguagem náutica. Creio quando tinha pressa de algo. Chá da Índia, narrativas do passado, tudo me levava ao mesmo tempo à Índia e a Portugal. Em Portugal me encanta aquele casticismo rural, aquele classicismo. aqui tem uma questão importante que vai marcar a obra dela, porque é nos Açores que os navios que iam para a Índia paravam para abastecer ou para conserto, então existia todo um imaginário da Índia. Cata, que é a viagem à Índia, a avó dizia, porque é que fez com que a Cecília cedo se interessasse pelas metafísicas indianas, por Buda, ela diz que com 18 anos se apaixonou por Buda e pelo Tagore, que ela traduziu várias obras, então ela tem uma ligação com a Índia, ela chegou a passar dois meses e meio na Índia para conhecer, ficou lá dois meses e meio, fez alguns poemas e tem os poemas escritos na Índia que ela publicou. Aí, aqui esse poema que vem agora é aquela expressão da avó, cata, cata, que é a viagem da Índia. Então, esse poema tem um sujeito lírico que é a avó falando para a neta, né, assim, é claro que a gente diz isso já fazendo uma ligação com a biografia, não é preciso, mas ela diz, as horas de navegação, minha filha, os adeuses dos lenços e a morte nos barcos, rezemos pelos náufragos, ordem do rei, o rei que Deus tenha na sua glória, mas por que os reis querem ser donos do mundo? O seguinte, por que o rei queria o marfim e o ouro e a seda e a prata e mandava seus galeões para tão longe, ao lugar onde o sol nasce e os ares são de jasmins? Não se poderia viver sem cravo e cinamomo, sem erva doce e açafrão e aquela curva a pimenta coral? Cata, cata, que é a viagem da Índia. Cata, o mar não se compadece do pranto dos tristes, o vento não responde ao suspiro do ausente, o céu não diz o que viu, o que sabe, o que acontecerá. Vai, menina, senta-te no tapete onde os rubis e as safiras e os diamantes estão pintados onde há os caminhos para Golconda. Cata, cata, que a viagem é índia. Eu fiz um resumo aqui, o poema é bem longo, mas ele é indicativo desse interesse pela Índia, mas também essas narrativas de náufragos, depois ela vai usar o náufrago em alguns poemas como aquele que morre, que volta para as águas primordiais. Podemos passar. Ela tem muitos amigos portugueses, eu cito alguns deles. Um deles é o José Osório de Oliveira, um brasilianista com quem a amizade se estendeu por muitos anos com a esposa dele, Raquel, e manteve correspondência e contato de 1930 a 60. Ele teve muito tempo também no Brasil. Uma das amizades mais estreitas, uma amizade praticamente de irmã é com a escritora poeta Maria Valupi, seudônimo de Maria Dulce Lupe Osório de Castro. Uma amizade longa e tem um livro que foi publicado, Antologia Poética da Maria Valupi, que tem assim 14 cartas de Cecília Meirelles para ela. E aí a gente verifica quanto elas eram tinha intimidade para falar dos seus dores, seus problemas, uma amizade muito estreita. Fernanda de Castro também, ela manteve uma amizade, a Fernanda de Castro era muito amiga da Valupi, por isso elas também ficaram amigas. Há muitas cartas inéditas de Cecília para Adolfo Casais Bonteiro, Irene Lisboa, Jânio Cortesão, João de Barros, José Osório de Oliveira, a gente não tem conhecimento de toda essa correspondência, Vitorino Nemese, Alberto Serpa. Muita coisa que estão em algumas bibliotecas ou bibliotecas particulares. Mas eu destacaria então esses dois autores com quem ela teve uma maior correspondência. o Armando Corsos Rodrigues, que era um escritor de São Miguel e um professor de Santa Catarina, Celestino Sachê, organizou a lição dos poemas Carta de Cecília Meirelles e Armando Corsos Rodrigues, fez uma publicação que pega todo esse período de 18 anos de correspondência entre eles. É um livro que foi publicado em Ponta Delgada, nos Açores, e então a gente pode perceber que eles falavam de coisas da família, de problemas, também eles trocaram muitas coisas sobre, os dois tinham muito interesse em folclore, então eles trocaram muitas coisas sobre informação, sobre o folclore. A Cecília, por sinal, fez muita pesquisa sobre a presença do folclore açoriano no sul do Brasil e a semelhança com o folclore das ilhas do arquipélago açoriano. Maria Helena Vieira da Silva, essa é uma artista plástica famosa, todo mundo conhece, ela viveu, assim que começou a Segunda Guerra Mundial, ela estava na França, foi para Portugal e de Portugal veio para o Brasil e aqui ficou seis anos, muito amiga de Cecília Meirelles, ele era um artista plástico búlgaro e até houve aqui uma edição da Confraria dos Amigos do livro, uma edição das canções de Cecília Meirelles com a ilustração, as ilustrações de Vieira da Silva, as ilustrações, para apertar uma ideia, o poema, de um lado e outro lado a ilustração. então elas foram muito amigas, até ele, o artista, o marido da Vieira da Silva fez um retrato de Cecília Meirelles. Podemos passar. Eu estou cuidando aqui o tempo, aí aqui eu tenho duas, tem muita coisa para falar do que eles disseram, porque os autores portugueses foram os primeiros a reconhecer a qualidade de Cecília Meirelles. Então, José Osório de Oliveira, que apresentou a Cecília, pediu para a Cecília enviar os livros para Armando Costes Rodrigues e aí iniciou essa correspondência, mas eles mesmos só foram se conhecer em 51, ou 53, quando a Cecília foi pela primeira vez à ilha de São Miguel, onde vivia a mãe dela e a avó. Então, uma poetisa quase sem palavras, uma poetisa apenas música, uma poetisa melodia. Isso ele diz em 26. A essa altura, a Cecília tinha escrito dois livros, o Espectros, de 19, que ela publicou com 18 anos, e Poema dos Poemas, Nunca Mais. Depois, nós temos aqui o Vitorino Nemézio, no livro Conhecimento de Poesia. Grande poeta, na verdade, essa mulher brasileira, da linhagem de Camões, de Frei Agostinho da Cruz e de Antônio Nobre. Isso aí foi dito em 58. Mas tem muito tipo de avaliação desse jeito. Vamos ver agora esse seguinte, que é do Francisco da Cunha Leão. Próxima lâmina. Em Cília Meirelles, o lirismo atinge alturas inexedíveis. Nenhum poeta do nosso idioma sobreleva em emocionar com simplicidade, transmitindo o elementar, o sutil e o complexo por sugestivas transfigurações, quase de nenhuma coisa feitas, em que não se sente o peso das palavras, só mediante algumas linhas fluidas e pontos cintilantes. Foi feita uma antologia poética em Lisboa, de Cecília Meirelles, e realmente tem atrás dois ensaios, um deles é do Francisco da Cunha Leão. Então, eu queria destacar, para não, eu não sou a primeira a falar desse assunto, vamos passar para a próxima? Eu conheci primeiro em 2001, eu já estava muito interessada há muito tempo sobre Cecília, tinha feito dissertação sobre ela em 94, mas aí encontrei o livro da Leila Gouveia, de São Paulo, da Iluminura, Cecília em Portugal, que é muito bom, ela pesquisou as amizades todas de Cecília em Portugal. E essa dissertação de mestrado, que foi publicada por sinal, uma dissertação orientada pelo Saraiva, o professor Saraiva de Porto, da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, foi publicada, é muito boa, canto repartido, Cecília Meirelles em Portugal, é muito boa porque dá muitas indicações de jornais, onde estão os ensaios dos portugueses, essas amizades, é um trabalho assim de garimpar mesmo como é que foi toda essa relação de Cecília com os escritores portugueses. Podemos passar. Eu aqui trago o reconhecimento de alguns críticos, o José Osório de Oliveira, que eu já falei, e ele diz, e fui eu, de fato, o primeiro a dizer aos brasileiros que tinha surgido uma grande poetisa brasileira, referindo-se ao livro de 22, Nunca Mais, e outros poemas, quando ainda ela não tinha atingido a maturidade que ela vai ter depois de viagem, que foi premiado pela academia em 1938. Carlos Queiroz em 1934, eu selecionei alguma coisa, João Gaspar Simões, que escreve sobre vaga música em 1942, 42 é o ano de publicação de vaga música, João Gaspar Simões já está fazendo resenhas e críticas e ensaios lá em Portugal. 46 cadernos de poesia, José Osório de Oliveira de novo, em 46 nós temos um ensaio desses três autores aqui, 45 é um ano importante, porque é a publicação de Mar Absoluto e outros poemas. Em 46, o Jorge de Sena escreve sobre Mar Absoluto no mundo literário, o Rui Galvão, vamos passar para outra lâmina, o Rui Galvão vai escrever uma coisa importante, um texto importante, que é a Sorianidade de Cecília Meirelles na Revista Ocidente, depois 49 na Sontê José Bruges da Cor do Tempo, Pedro Homem de Melo e Nuno Sampaio. O Nuno Sampaio, o purismo lírico de Cecília, está na obra completa da Aguilar, naquela antologia que tem no início de Fortuna Crítica. A poeta Natercia Freire publica Poetisas do Brasil e mais um ensaio sobre o amor em Lionereta, que é uma retomada da literatura medieval, do Amadis de Gaula, pela Cecília Meirelles. 52, o Davi Mourão Ferreira, Cecília Meirelles acerca da poesia, podemos passar, o Rui Galvão de Carvalho, esse já passei, repete, eu acho, está repetindo. Mas tem o 52 aqui, que é Cecília Meirelles da Davi Mourão Ferreira, Cecília Meirelles acerca de sua poesia, de Távola Redonda, e a própria Sofia de Melo Breiner Andressen escreveu também sobre ela em Cidade Nova, em 64, já no ano que a Cecília falece. Armando Cortes Rodrigues nas cartas que eles escreveram um para o outro, isso aqui eu acho que foi quando ela faleceu, ele diz o seguinte, mas é preciso ter nascido nessas ilhas de esquecimento de bruma para afirmar que és vincada estruturalmente um poeta de Açores. Antes de aqui chegares, já conhecias de perto as velhas usanças do nosso povo por aquela que te educou e te modelou na alma esse fundo de contextura étnica que nos torna diferentes de outros homens. E o teu acioranismo lá está, como raiz dessa árvore que a tua funda cultura rebusteceu e o teu espírito sempre atento a todos os rumores do mundo cobriu de flores imarcessíveis dos seus versos. Quer dizer, flores que não murcham. Até eu queria dizer que ela foi a São Miguel, fazer um parênteses aqui, em 51 pela primeira vez. E aí, lá em São Miguel, entrevistaram ela logo que ela chegou e ela, por que ela tinha chegado lá e o que ela foi fazer lá. E ela disse o seguinte, se me perguntaram o que me traz aos Açores, apenas posso responder a minha infância, a minha infância, o romanceiro e as histórias encantadas, a bela infanta e as bruxas, as cantigas e as parlendas, o sentimento do mar e da solidão, a memória dos naufrágios e a pesca da baleia, os laranjais entristecidos e a consciência dos exílios, a dignidade da pobreza, a noção mística da vida, a recordação constante da renúncia, o atavismo cristão. Minha vinda a essas ilhas, é como um regresso, uma visita familiar, um ato de ternura. Não desejaria que me recebessem como uma escritora brasileira, por mais que me seja cara a terra onde nasci e onde tenho vivido, mas como uma criança antiga que a poesia de São Miguel nutriu na infância. então, aí nós podemos passar, aqui mostra bem assim essa, até inclusive o interesse dela por folclore, por lendas, vem dessa infância, né? E aí tem uma personagem importantíssima na vida dela que foi a avó que chamou atenção para os Açores e a Babá Pedrina que criou ela e que trouxe muito do folclore afro-brasileiro para a vida dela e ela estudou e nós vamos ver agora. Então, Fernando Cristóvão escreve A Compreensão Portuguesa de Cecília Meirelles, dando destaque que foi a primeira compreensão de Cecília foi lá. Nascer fora das previsões da historiografia, vai dizer ele, da crítica literária instaladas e ter a loucura poética de um caminho próprio não enquadrável no esquema relativo da estrutura reconhecida oficialmente é um delito passível de um desconhecimento mais ou menos teimoso que só terminará quando uma crítica também singular e não conformista chamar atenção para o escândalo do desconhecimento de valores reais. Aqui é o que chama atenção que a Cecília só foi bem recebida pela crítica brasileira quando ela publica O Romanceiro da Inconfidência que daí, bom, agora ela está falando do Brasil. Então, ela passou a ser reconhecida mais depois do romanceiro nos anos 50. Menotti Delpique foi um dos escritores que reconheceu a Cecília mais cedo e ele que foi um dos que defendeu o prêmio dela na Academia Brasileira de Letras do Prêmio de Poesia. Então, diz ele assim, Cecília é essencialmente lusitana, quer dizer, ele volta a essa questão, sente-se que a artista profundamente nutrida de um seguro lastro clássico procura a melhor forma da sua poesia no que ela teve de melhor construído. Não há dúvida que se percebe o velho gosto lusitano, Antônio Nobre, João de Deus, Quental, na estrutura de seus versos. A própria forma geométrica de certas estrofes acusa ancestralidade. Ela é moderna sem precisar devorar a carne lírica de Valéry, de Clodel, o constante repasto poético de outros artistas que cheiram às léguas a requinte gaulês. Fica a sua arte em território lusitano. Camões está presente com sua enxuta e substanciosa forma dentro dos versos de Cecília quando ele desce do seu mundo lunar, quando ela desce do seu mundo lunar e pisa os pés humanos, os pés humanos à terra, com pés humanos. Mas toda essa objetividade poética dilui-se, retrai-se pela reação constante do mundo interior da sensibilíssima artista. Ali era Adá, ela que desce do mundo lunar. Depois ele vai comentar dessa nostalgia invencível na alma de Cecília, uma espécie de tonto maravilhamento por se encontrar no mundo formal, anguloso, ensolarado, cruamente realista e um ansiado desejo de regressão ao seu neblinoso mundo interior, feito de esgarçados devaneios. Daí, como uma constante, a nota de desencanto, a tristeza de um exilado que não se conforma com a paisagem espiritual e física do seu exílio. Desejo de regresso, pode passar, é um poema que mostra isso. Deixar-me nascer de novo, nunca mais em terra estranha, mas no seio do meu povo, como meu céu, minha montanha, meu mar e minha família. E que minha memória fica essa vida bem viva para contar minha história de mendiga e de cativa e meus suspiros de exílio. Porque a doçura e beleza na amargura atravessada e eu quero a memória acesa depois da angústia apagada. Com que afeição me remiro? Marinheiro de regresso com seu barco posto a fundo, às vezes quase esqueço que foi verdade esse mundo. Ou talvez fosse mentira. Só rapidinho, estou tentando acelerar, pode passar. Esse aqui é uma grande obra, pensei que eu tinha posto aí. Mas enfim, ela teve correspondência com escritores portugueses, que está dispersa em vários lugares. Esse livro, Batuque, Samba, Batuque, Macumba, é uma separata, primeiro saiu como uma separata do mundo português em 1935 e só em 83 a Funarte publicou. Os desenhos são todos dela, é uma obra de arte maravilhosa, porque ela desenhava também. Panorama do folclore de Açores, especialmente da Ilha de São Miguel, Adagios Açorianos, Folclore Gaúcho e Folclore Açoriano. Isso é o lado dela, porque ela tem muita afinidade sobre folclore e isso ela discute muito com Armando Corsos Rodrigues. Pode passar. Ela esteve no Rio Grande do Sul numa semana do folclore, podemos passar, em que ela diz o que ela pensa do folclore. Eu não vim aqui propriamente como uma especialista na matéria, eu vim como uma pessoa que cansada de buscar caminhos para que os homens se entendam nos outros setores de atividades intelectuais, procuram no folclore talvez um caminho mais ameno, talvez um caminho mais possível, procurando que os homens encontram no folclore e a solução para muitos dos seus problemas pela compreensão de suas origens, da sua identidade, daquilo que neles é transitório e também daquilo que neles é permanente. Então, ela vai falar muito dessa questão de buscar as origens como uma fortaleza, alguma coisa da nossa identidade que é importante. Nas crônicas que ela escreveu, que foram muitas, pode passar, ela escreveu no mínimo três crônicas e ilusões do mundo sobre a ilha de Nanja, que é essa ilha imaginária que é a ilha de São Miguel, então ela chama de ilha de Nanja, que nós vamos ver um pedacinho agora. No que se diz e o que se entende, que é outro livro de crônicas, ela escreve Férias na Ilha de Nanja e Meus Orientes. Nas crônicas de viagem, ela vai escrever Evocação Lírica de Lisboa, que é lindíssima, na coleção das crônicas da Sicília, o volume 1 da Evocação, são quatro volumes, depois tem os volumes da Crônicas de Educação, Quem Não Viu Lisboa e Passeio Inatual. Mas tem uma coisa importante agora, podemos passar para o próximo, que ela, esse livro aqui, Poetas Novos de Portugal, é difícil de colocar o foco, esse livro aqui, ela escreveu em 44, ela escreveu em 43, mas primeiro saiu em 44, a edição que eu tenho aqui é 44, eu coloquei 43 ali, mas essa aqui é 44, eu acho que teve uma anterior. Essa edição, nesse livro, ela faz uma antologia de poetas portugueses com um longo prefácio crítico, realmente não é um prefácio comum, um burocrático, o prefácio vai até a página 53 do livro. Então, ela analisa, e nós vamos ver agora que ela é a primeira vez que o Fernando Pessoa recebe, está aqui os autores que ela apresenta, temos só duas autoras, que é a Natercia Freire, que eu já falei, e a Fernanda de Castro, que também era amiga dela. Mas o Fernando Pessoa recebe pela primeira vez uma aperceição crítica em Portugal, vamos ver a próxima lâmina, e no Brasil, aliás. O Arnaldo Saraiva, que publicou essa questão, esse livrinho aqui, que é a entrada de Fernando Pessoa no Brasil, vai destacar que a Cecília, nesse livro de 44, 43, ela escreve o primeiro texto crítico sobre Fernando Pessoa, a primeira exegese de Fernando Pessoa, publicada no Brasil, por um brasileiro. Então, essa publicação, ela é bem importante, e mostra quanto ela conhecia, todos os que apreciaram essa antologia, quanto ela conhecia a literatura portuguesa, os poetas portugueses, quanto ela frequentava, ela conhecia, ela examinava e fazia ensaios críticos. Ela fez também muitas conferências no Brasil, fora do Brasil, sobre essa de Queiroz, Júlio Diniz, Antero de Quental, Camões, o que mostra essa filiação. Podemos passar. Eu estou cuidando o tempo aqui, mas eu não comecei, acho que não faz meia hora ainda. Vamos passar só, isso aqui a gente pode deixar, é só mostrar essa primeira. É um grande consolo possuir-se a ilha de Nanja, uma ilha que não se vê no mapa, mas que descansa tranquilamente no meio do oceano, do vasto oceano de solidões. Apenas uma vez visitei, está errado ali, a minha digitação, desculpe, herança obscura, propriedade remota, a minha ilha, inalienável, uso fruto dos outros que a julgam sua, mas não sabe de minha pessoa nem dos meus títulos. A ilha, porém, é totalmente minha, por um direito mais decisivo do que as fórmulas jurídicas. Então, aí tem outros trechos que não vai dar tempo de mostrar. e aí eu quero passar para o poema que pere para o som. É muito linda essas crônicas, são muito lindas, assim, a ligação dela com a ilha. Vamos passar para o próximo. Então, aqui eu queria, a ligação dela com os Açores, ela é tão forte que ela se transfigura em imagens. Ela é a poeta brasileira, ela gostava de se chamar poeta e não poetiza, como Portugal às vezes usa. Ela é a poeta brasileira que mais celebra o mar. Não há nenhum poeta com tanta ligação com o mar. Então, o vocabulário todo é transfigurado, Deus mar, olhem só, Deus mar, inquieto e preso, livre e antigo, sempre novo, indiferente e suscetível. Em cada praia deste mundo te celebra os que te amaram por naufrágios e vitórias e religiosos se renderam convencidos à lição tácita dos símbolos marítimos. Aqui tem uma coisa metalinguística que ela fala do símbolo do mar, os elementos marítimos, conchas, corais e tudo mais que ela vai citando. Ela vai mostrar que isso é um símbolo, que ela está usando como símbolo. Epitáfio da Navegadora está no fim, pessoal. Vamos passar para o próximo? Então, aqui também se me perguntarem quem era essa que as areias e gelos quis ensinar primavera e que perdeu seus olhos pelos mares sem deuses essa vida, sabendo que de assim perdê-los ficaria assim perdida, também perdida, e que em algas e espumas presa deixou sua alma agradecida, essa que sofreu de beleza e nunca desejou mais nada e nunca teve uma surpresa em sua face iluminada diz eu não pude conhecê-la, sua história está mal contada, mas o seu nome de barca e estrela foi serena, desesperada. O seguinte vai falar em moradora da estrela, mas termina assim, Deus te proteja, Cecília, que tudo é mar e mais nada. Então, ela vai usar o mar como símbolo do absoluto, da totalidade, como símbolo do relativo, em oposição à areia, que seria a realidade cósmica onde a gente está e o mar é um lugar de volta para as origens. Então, o poema Mar Absoluto, que abre o livro de mesmo nome e começa assim, foi desde sempre o mar, ponto. Esse verso tem uma ressonância mítica e o último verso diz assim, o mar, a última estrofe, o mar não é só esse que reboa nas minhas vidraças, mas outro que se parece com ele, ah, o mar absoluto. de novo, ela faz uma metalinguagem. Então, podemos continuar, eu acho que está terminando já, terminou? Tá, tá bom. Eu pensei que eu tinha posto mais uma lana. Então, é isso que eu tentei ser rápida, não sei se eu passei do tempo, mas eu vi que todo mundo passou um pouquinho dos 20 minutos, né? Não, tá ótimo, tá perfeito, tá dentro do tempo. Dá um pouco de aflição essa questão do tempo, vou ter tanta coisa para falar. Não, mas... Eu queria dar uma ideia meio panorâmica dessa importância de Portugal e dos Açores na vida dela e na arte de Cecília, né? Então, é isso. Com certeza. Muito obrigada, professora. Vamos agora, eu acho que poderíamos todos, então, vir à mesa e abrir as câmeras para a gente poder trocar aqui algumas impressões e fazer alguns comentários, temos ainda um pouco de tempo para isso. Se o público quiser se manifestar, temos os comentários no chat, por favor, o façam e eu vou fazer essa mediação. Então, foi muito interessante esse percurso, porque como bem disse o professor Pedro Paulo, tem uma mesa com uma sequência cronológica, mas ao mesmo tempo os temas vão se integrando. Começamos com a questão das parcerias comerciais e editoriais, mas de como elas impactam a produção e a concepção de coleções e como essas coleções trazem uma literatura contemporânea e sucessos que mexem também com a imaginação. Passamos pela imaginação pornográfica com a apresentação do Leonardo e culminamos com a imaginação poética e gostei muito da expressão de um dos críticos, loucura poética. Achei incrível, porque estamos numa mesa onde há muito espaço para loucuras, mas loucuras variadas, mas complementares. Como a literatura também é o espaço da imaginação, da criação, mas também do comércio, enfim, dos interesses mercantis, naturais, é claro, é um objeto, e como a materialidade desses objetos ajudam a gente a pensar. Então, tem muitas questões instigantes, acho que não vai dar tempo de falar tudo, mas é claro que esses atravessamentos, esses cruzamentos vão comprando aí questões que a gente pode comentar e cada um de vocês pode falar um pouquinho. A gente tem aqui um comentário da Sueli que diz que essa pesquisa do Leonardo é interessantíssima, pode ser tratada por um viés multidisciplinar cheio de possibilidades. Então, ela apresenta uma questão. Como já deve saber, mas informa para os ouvintes do Real Gabinete, desculpa a leitura, temos 25 obras do Galiz no Gabinete Português de Leitura. Então, ela pergunta por que alguns títulos têm o termo tuberculose social? por exemplo, a taverna e tal. Ela diz que tem uma suspeita, mas gostaria de ouvir você, Leonardo. Então, vou começar por você, assim a gente vai complementando aí as discussões dentro desse tempo e o Leonardo, então, tem uma questão relativa à tuberculose ao tema. Por favor, Leonardo. Ok. Obrigado pela pergunta, Sueli. esse termo, a explicação é de que ele vê a sociedade como uma sociedade doente. Então, assim, a sociedade está doente, está decadente, existe nessas obras, uma paira sobre essas obras, o espectro, a decadência de Portugal. Entende? Então, são romances de análise social, que são os romances em que ele se propõe ser o autor naturalista mais tradicional, que vai fazer uma análise das chagas sociais. na esperança de que os romances apresentem uma solução. Então, a tuberculose aí é a doença, a doença e a decadência de Portugal. É verdade que o Real tem 25 obras do Galiz, e imagina que a maior parte dessas obras seja a tuberculose social, porque essa coleção de romances naturalistas mais tradicionais, como eu falei, não são tão tradicionais como parecem, mas ele se propõe tradicionais. então essa série é a série mais fácil de achar dele. É o que aparece nos cerdos e é o que o Real tem. Entende? a Habitat Nacional também tem alguns tipos para a tuberculose social. Então, assim, é a perspectiva do imaginário da doença e do declínio do final do século. E os romances seriam antídodos para esses margens. Obrigado. Essa ideia da doença é muito própria ao naturalismo, essa concepção de literatura como um diagnóstico dos problemas e também apontando, de alguma maneira, caminhos. Pessoal. Aqui tem um outro comentário, gostaria de ler aqui, da professora Gilda, um panorama muito bem traçado, segundo ela, a Ana Maria, da relação fértil da Cecília com Portugal. Como nota marginal, ela lembra que a Cecília fez uma conferência no Real Gabinete nos anos 30 com um cartaz e fotos. Então, a Ana Maria poderia comentar alguma coisa sobre isso dentro da trajetória da Cecília Meirelles? Gostaria de acrescentar aqui uma questão? Não, eu acho eu acho que tem um material que eu estou procurando que só tem no gabinete, que ela fez uma palestra e escreveu um texto que eu não encontro, mas que eu agora vi que tem no gabinete. Eu estou para ir lá, até telefonei para o gabinete perguntando se eu podia ir agora na pandemia. Eu soube que ela fez essa palestra e ela fez muitas, inclusive na Casa dos Açores aqui também. tem muitas conferências dela que não se... Estão perdidas ainda? Estão perdidas a recolher? Eu vou fazer a recolher. Eu tive uma sorte, a professora Leila de São Paulo me passou, a Cecília deu aula na Faculdade do Distrito Federal, que é a nossa federal agora, na época, de teoria literária, e ela deu um curso tipo extensão sobre literatura indiana. e uma aluna taquigrafou, depois datilografou e esse material está aqui comigo também. Seria uma coisa de dar... Se eu fizer, claro, eu vou fazer com a Leila que me passou. Então, tem muita coisa assim, ensaios e conferências, aqui tem muita coisa que ela fez na obra dela, está tudo meio perdido. Até traduções, ela traduziu Chekhov, não tem... Está inédita ainda. Outro problema que se tem para pesquisar sobre Cecília, o que ela recebeu de carta, está tudo com a família, a gente não tem acesso. Então, por exemplo, os Açores publicou... 18 anos de correspondência, só as cartas da Cecília, mas a gente não teve acesso ao que escreveu com ela. E tem muita coisa que a gente deduz pela resposta dela. Ah, tu me perguntaste tal coisa, então... tem muita coisa para fazer sobre Cecília ainda, muita descoberta. E essas conferências, eu acho que seria bom fazer um livro das conferências. Eu tenho alguma coisa publicada, ela fez conferência sobre a Gabriela Mistral, que ela era muito amiga também, ela fez conferência sobre Tagore, então, tem muita coisa, que poderia ser um volume, assim. Muito interessante, mesmo essa correspondência com Portugal, se fosse possível complementar a passiva e a ativa. Seria muito bom. Interessante. Eu queria agora fazer uma questão para o professor Pedro Paulo, que fiquei bastante curiosa em relação aos títulos e aos autores e a proporção de obras de língua francesa que são traduzidas para português, em Portugal, são traduções que eu suponho tenham sido feitas em Portugal. Eu não sei se você tem alguma informação sobre isso, mas a minha dúvida é essa coleção do Lé Merre, então, junto com a casa Antônio Maria Pereira, não é mais Lé Merre, agora é só Lé Merre. Elas eram as traduções desses autores que faziam muito sucesso, como você mesmo mencionou, autores que depois também vão ser alguns até adaptados para o cinema, o Onê vai ser adaptado para o cinema, o Belô também, o Teatro também, vão fazer grande sucesso, mas havia outras traduções, ou você tem notícias de outras traduções, ou só essas portuguesas para essa coleção é que tinham, digamos, essa percepção do gosto do público e ofereciam essas traduções, até onde entendi também, até um certo momento, depois com a lei dos direitos autorais já não podem mais. Então, essa é uma pergunta. A segunda é só uma curiosidade, talvez também não tenha sido feito ainda esse trabalho, de saber se são traduções fiéis ou se são adaptadas ao gosto português, porque muitas coisas que eram traduzidas, pelo menos no teatro, que eu conheço melhor, elas são adaptadas entre aspas ao gosto português, porque havia uma limpeza daquilo que fosse mais pornográfico. Aí o Leonardo até confirmaria essa tendência a fazer um, vamos dizer assim, uma cobertura, esconder um pouco, abafar, um abafamento daquilo que não se adaptava, embora se adaptasse ao gosto e não era tão moralmente, enfim, aceito, então, são dúvidas. Então, a questão da tradução, eu ainda não mergulhei na tradução e às vezes não é fácil achar o nome do tradutor. se o livro foi estirpado da capa e da folha de rosto, enfim. Mas, como o próprio anúncio diz, são grandes, traduzidos por grandes nomes, Pinheiro Chagas, José Sarmento, então, teria que fazer um estudo mais aprofundado. Na própria tradição editorial do Antônio Maria Pereira, esses livros já tinham sido traduzidos. Eu não sei dizer se eles foram traduzidos para a coleção, mas eles, alguns, muitos já figuravam, os mais antigos já estavam traduzidos na própria editora. O que eu acho interessante, que até eu falei que, do primeiro, a preocupação com a literatura francesa, com o gosto do público português, desde o primeiro Antônio Maria Pereira até esse último, esse terceiro, o Antônio Maria Pereira, o segundo, na verdade, e o período que cobre a coleção econômica também, depois, é feito por aquele funcionário que assumiu o lugar dele, ele mantém as coleções. É que é interessante ver como a literatura francesa, tanto em Portugal quanto no Brasil, no final do século, no início do século XX, continua importante para o público e a literatura nacional correndo em paralelo. e aí eu vou emendar, eu não sei, eu não comparei as traduções com os originais, eu não fiz uma análise aqui na tradução, mas tem uma crônica do Bilac que arrasa quando sai a coleção econômica porque ele diz que são livros baratos que vendidos a mil réis enquanto o livro da turma dele custa três mil réis e que não é nem um português que se compreenda, é um português de Portugal, então ele está cheio de uma grande dor de cotovelo da questão da literatura nacional que é pouco valorizada e da literatura estrangeira que continua pela triangulação de Portugal, a francesa vindo por Portugal e continua tendo um grande espaço vendido a preço barato. Então, não sei se eu respondi as suas duas perguntas. O que eu acho interessante é que essa literatura francesa ainda é muito forte na nossa bela época e há uma sensação de invisibilidade que foi um pouco que o Leonardo falou do Alfredo Gales de não conseguir essa foto dificílima, mas há vários níveis de invisibilidade para esses escritores populares. Eu tenho uma aluna, a Rose Rocha, que estuda o Jorge Ané, que realmente era um fenômeno nessa época e com muita produção, com muita adaptação, cinema, teatro, você encontra muito anúncio de venda de livro, mas quase nada de crítica, porque a crítica simplesmente anula a possibilidade de falar sobre os livros dele. Então, ela encontrou recentemente uma crítica do jornal italiano, um comentário crítico, se Jorge Ané é o mais burro dos romancistas, quer dizer, quando tem algum comentário, é um comentário negativo. Então, não acho surpreendente não achar foto do escritor quando o Leonardo falou, porque havia o apagamento desses que faziam muito sucesso. E, para a pesquisa, é uma delícia redescobrir esses autores, não é uma questão de dizer se são bons ou maus autores, se a qualidade literária é boa, mas era o que se lia, o que era o público que gostava. E um público de um gabinete, normalmente, é um público, o Alexandre Paixão estudou isso, um público de comerciantes, enfim, não é um público altamente sofisticado. Um outro tipo de invisibilidade é que as próprias bibliotecas fazem, porque as coleções desaparecem na hora da catalogação. Na Biblioteca Nacional, você não tem um destaque para essa coleção. No real, também, não tem uma anotação dizendo, por isso que eu ainda quero tentar buscar para conseguir identificar se realmente o volume é da coleção e tentar fazer um apanhado da coleção dentro do, como eu fiz, para a Biblioteca Nacional. Então, acho que é um trabalho bem fascinante de trabalhar com essa literatura popular e desconhecida. Posso fazer uma pergunta? Sim. Claro, por favor. Pedro, eu vi que na lista que você colocou ali tinha o Pierre Loti, né? Eu queria saber se você tem aí anotado o título que foi traduzido, por quê? A filha da Carmen Dolores, que era o pseudônimo da Emília Monteiro, bandeira de melo, que, num corvo, bandeira de melo, que publicou, mais ou menos, em 1910, a filha dela adotou o pseudônimo Chrysanthemum. Sim. E ela, até foi publicada agora pela Todavia, o livro dela. E o Pierre Loti estava circulando aqui, então, então, dali que... Ah, sim, tem, mas eu acho que não era, eu não estou aqui aberto, são 87, eu não me lembro, mas não era Chrysanthemum, não. Eu posso ver e te dizer depois qual, era um único livro, tá? Pode ser que, a partir dessa coleção aí, ele circulasse com outros títulos também, né? Porque ela escolheu... Não, certamente. É, eu mandei buscar esse livro do Loti para ver de onde que ela se inspirou ali, porque que ela colocou esse nome, esse pseudônimo, né? Achei que fosse isso também. Eu te digo assim que eu consegui abrir o meu... Minha lista. Uma outra questão que eu achei interessante que você falou foi os russos, porque os russos foram divulgados pelos franceses, né? Os denébis e tal. Então, quer dizer, os russos chegaram a nós através dos franceses, traduzido para o Portugal, e de Portugal vem para cá. É bem interessante toda... Pensar nessa... Normalmente, os russos passam pelo francês, não vem direto do... A gente lê tudo do francês, né? Agora que tem a 34 que traduz direto do russo, né? Mas antes a gente... José Olimpo, tudo era tradução do russo a partir do francês, né? O Pierre Lottie é um livro de viagem, é marinheiro, Matelou. Ah, é? É uma literatura de viagem, de marítimo. Olha, mais interessante ainda... É um romance marítimo, que também estava muito na moda nessa época. É, então, na relação com Cecília e o mar. Eu queria fazer uma pergunta para o Léo, já nos encaminhando um pouco para o encerramento, depois comentar mais uma coisa que está aqui no chat, mas antes de comentar... Léo, você falou do baú dos livros secretos para homens que se lê com uma mão só, a utilidade do texto literário para outros fins que não os cerebrais. E você falou sobre também essa questão da imaginação associada à antiguidade. E aí eu fiquei curiosa de saber se você já pensou na relação dessa ficção erótica ou dessa ficção que está sendo chamada de pornográfica, como na época eles chamavam, mas não necessariamente era pornográfica, ela era mais erótica do que pornográfica, mas ela foi designada pornográfica porque era uma forma de rebaixar. Se você fez alguma relação, já pensou, com a poesia da antiguidade, que essa poesia antiga, da Roma antiga, ela é muito erótica e ela tem muita sensualidade e ela tem muitos temas que vão aparecer de fato e ser reativados em várias épocas com base na inspiração e na leitura dos antigos, que era feita na escola, que era feita como parte do ensino de gramática, de poética, das regras, enfim, de composição, da boa literatura. Nesses baús tinha poesia erótica também? E a poesia da antiguidade erótica? Boa pergunta, Orna. O baús que encontrei, não. Porque a poesia não é um gênero... A pornografia é prosa, né? A pornografia é um gênero de prosa, mas existe sim uma poesia erótica, né? Claro que sim. Inclusive o Bilac é um que fazia a poesia erótica, a gente está pegando nisso ainda, né? O Manuel Bandeira tem poemas eróticos, o Manuel Bandeira tem poemas, vários poetas, né? Sim. Diga, desculpa. Não, imagina, mas o... Poesia antiga, que é essa poesia antiga erótica, não aparece como um livro que circulava entre as pessoas, entre quem se lia, né? O que eles estavam lendo não era poesia. antiga. Mas a poesia antiga é importante para o Alfredo Galiz, né? Porque, por exemplo, o Horácio aparece como personagem dele, né? E a gente sabe das ordens do Horácio. Então, assim, o Horácio aparece sendo ele mesmo. E tem outra coisa, ele também usa, uma coisa que eu percebi, ele usa aquele sátirico, Romano, não é o nome dele? Petrônio? Não. Petrônio? Juvenal. Juvenal. Ah, Juvenal, da sátira, sim. Isso, ele faz a mesma jogada de Juvenal que o Jornal. Juvenal, ele descrevia atividade sexual explícita e condenava ao mesmo tempo. Então, o Galiz faz isso o tempo inteiro. Ele condena e descreve com detalhes. Então, o efeito é cômico, né? Porque ele está atacando, só lá são levianos, devassos, mas ele descreve a devassidão como um libertino, né? Então, aí a gente tem uma questão de, talvez, de discussão aí para continuar, não, nesse momento, porque seria difícil de dar conta do tempo, mas a gente já falou sobre isso um pouco, né, Léo? sobre até que ponto a gente poderia imaginar qual era a intenção, se a intenção é condenar, se a intenção é estimular, distrair, enfim, a gente tem um pouco de dificuldade aí de saber qual o propósito dessa descrição. É, acho que condenar é mais para poder escrever, né? Fazer uma... Dá uma... Fazer uma frase. Aí o Leviano ajoelhou e fez felatio no Horácio. Então o Leviano ajoelhou e fez felatio no Horácio que quase enlouqueceu de prazer. Entendeu? Então... Como assim? Eu acho que isso é bem divertido. Sobre a pergunta da Orna, eu acho que a questão da poesia e da prosa tem a ver com o personagem leitor, né? No caso do Baú do Mário, é o tipo de personagem que lê prosa e não poesia. Enfim, acho que talvez passe um pouco por aí também. Acho que a poesia é um gênero mais difícil, né? Não é tão pouco. Mas ele foi muito praticado. Não, mas ele foi muito praticado e muito conhecido. Ele era dominado como gênero de comunicação. Ele era usado para comunicar todas as situações. Você falava em versos, você homenageava em versos, você chorava em versos, você ria em versos. Então, a gente é que perdeu essa familiaridade para a comunicação. Mas é... Eu acho que a poesia se complicou depois de Baudelaire. Então, ela ficou mais complexa. Antes, não. Mas eu acho que ela se complicou, né? Ela ficou mais simbólica, mais... Rambô, são poetas difíceis de ler, né? Do século XIX. Fica mais cifrado, né? Para o povo também, mais distante para o povo comum. Agora, para encerrar, último comentário, já que estamos nos aproximando do tempo previsto, tem aqui o comentário da Sueli, que diz o seguinte, é... Jacinta Garcia Benevides era avó paterna ou materna da Sicília, né? Materna. A avó Amélia tinha laços familiares com Glauco Velasquez, Ribas, músico de grande talento e importância. E ela pergunta, sabe dizer se há correspondência entre Clarice e Basílio de Magalhães, historiadora e folclorista mineiro? Ela diz que tem uma foto digital da Sicília oferecida a Basílio e com dedicatória e manuscrita. Seria a correspondência da Sicília com ele? É que está escrito Clarice ali? É, deve ser Sicília, né? Ou a Clarice, não sei. Olha, primeiro, a avó, dizem que a avó da Sicília veio embora para o Rio porque eles eram plantadores de laranja e deu uma peste em todo o laranjal, lá e eles vieram, né? Então, os três irmãos da Sicília morreram e é uma doença de tipo cólera, alguma coisa assim. E a mãe morreu também, o pai morreu quando a mãe estava grávida. Ficou só essa avó, a Soriana, que educou ela e depois ela fez a das elegias mais lindas de língua portuguesa que está no mar absoluto e então tem uma elegia para a avó de oito sonetos, oito poemas, é lindíssimo, não dá nem para ler sem chorar de tão lindo que é. Porque essa avó foi tudo para ela, foi o imaginário poético. Sobre a correspondência, eu não conheço isso aí, porque, assim, eu vou dizer, todo o material da Sicília está com a família e tem um neto dela que criou uma fundação chamada, como é que é, Solombra, criou uma empresa e a gente não tem acesso, assim, deve ter muita coisa, assim, minhas paletas e tal, ela morou ali do lado do, esse material estava ali do lado do Corcovado, do trenzinho, tem muita coisa que a gente não tem. Agora, eu estou pensando em ir para Portugal e fazer uma pesquisa, porque tem muita gente que tem cartas inéditas lá que não, o próprio professor Saraiva, Arnaldo Saraiva, eu falei com ele, ele me deu algum material, ele também tem cartas inéditas, então, tem muita coisa que a gente não sabe. Eu consegui que escaneassem a correspondência dela com duas escritoras, com escritoras mineiras, que estavam no acervo de escritores mineiros na UFMG. Então, ali tem, mas não tem com esse artista, não é? Basílio de Magalhães, historiadora e folclorista. É, mas eu acho que sim, porque ela estava, não sei se correspondeu, mas ela estava envolvida com o povo do folclore, ela até criou, fez um plano de um museu do folclore para o Rio de Janeiro, eu tenho isso tudo anotado, e ela criou aqui também a primeira biblioteca infantil, praticamente, acho que é a primeira do Brasil, e foi fechada em 1934 pelo Getúlio, porque continha livros perigosos para criança, entre eles, Mark Twain, era perigoso, até isso, de Tom Sawyer, né? Isso aí, muita obra foi, e ela fez também, que uma amiga me passou, a primeira pesquisa de interesses literários nessa biblioteca, que funcionava no pavilhão Morisco, que foi demolido, e fizeram uma coisa meio estranha ali no lugar do pavilhão Morisco aqui no Rio, lá que funcionava. E o marido dela, que é artista plástico, que também meio perseguido pelas ideias, dele de esquerda, também foi, fez toda a ilustração, toda, digamos, a decoração dessa biblioteca. E ela se dava muito com os folcloristas, ia em todos os congressos de folclore, e tal, e dividia muito com o Armando Corso Rodrigues, que mandou para ela várias partes de um livro que ele escreveu sobre o folclore das ilhas lá. E ela fez o comentário, ela sugeriu para eles também forma de dividir, como ela tinha feito aqui no panorama do folclore de Açores, especialmente da ilha de São Miguel, ela fez uma divisão, fez uma classificação de como ele poderia organizar a alimentação, as danças, isso, aquilo, né? Então, ela curtia muito. E ela tinha uma coisa que desapareceu na casa dela, parece que desapareceu, que era objeto de folclore do mundo inteiro. Onde ela foi, ela trouxe objetos e ela tinha uma peça com todos esses objetos de folclore. Muito interessante. Bom, gente, então, acho que ficou muito claro que a riqueza aí de coisas a descobrir, de caminhos a percorrer, pesquisas por fazer, questões, não é, que suscitam interesse e curiosidade, sobretudo curiosidade intelectual, que nos alimentam e animam, principalmente nesse momento em que a gente está aí já um pouco cansado de tanta incerteza, não é? E de tantas notícias tristes. Então, agradeço muito aos membros da mesa, agradeço ao convite por mediar essa conversa, essa sessão, agradeço ao gabinete português por abrigar aí essa sessão, essa mesa, e desejo a todos que estão nos ouvindo um excelente dia, um excelente tarde, que a gente possa continuar aí estudando, aprendendo, trocando, e, enfim, e se inspirando mutuamente. Então, muito obrigada a todos, uma boa tarde. Obrigado, Mara. Obrigado também, Arna, por vir. Obrigado, Arna. Muito obrigado, Arna. Obrigada a todos que me fizeram perguntas também. Obrigada a todos que apareceram. Obrigado. Muito obrigado, gente. Um abraço. Um abraço. Obrigado.